O mapeamento do uso de mamógrafos no Brasil revelou a posição exata do interesse dos serviços públicos especializados na prevenção do câncer de mama. No Ceará, a situação não é diferente do resto do país. Com 44 mamógrafos distribuídos no Estado, assistidos pelo Programa de Sistema Único de Saúde, fica comprovada a baixa utilização desses equipamentos. Em 2010, apenas 50 mil exames foram realizados. Isso significa que a quantidade de mulheres que fazem o exame é seis vezes menor que a ofertada em todo o Estado. A falta de campanhas educativas contribui para o quadro. A desinformação é uma das principais causas na falta de interesse da prevenção do câncer. Os mamógrafos, quando não estão em manutenção, sobram vagas para o exame. Segundo o coordenador do Comitê Estadual de Controle do Câncer, o medo impede que algumas mulheres façam a mamografia. Algumas porque têm medo. Medo do câncer, medo do exame, medo do diagnóstico, medo do tratamento, que na maioria das vezes envolve quimioterapia. Então essas mulheres têm o temor de serem diagnosticadas como portadoras de câncer. Por isso, não vão ao especialista retardo o diagnóstico. A maioria dos tumores que a gente diagnostica hoje no Hospital das Clínicas, que tem um dos maiores serviços do Estado, ele é feito em estado clínico 3 e 4. O câncer na sua fase já é incurável. Mas e as mulheres? Sabem a importância da mamografia? É um exame que todo mundo tem que fazer. Faço anualmente, que após os 40 anos, toda mulher deve fazer. A mamografia e o exame de toque durante o banho, isso é muito importante. Minha mãe já teve câncer de mama. Graças a Deus curou, porque pegou no começo, fez a cirurgia e ficou tudo bem. Então acho que todo mundo tem que fazer a prevenção para não sofrer as consequências. Quanto mais cedo for detectado câncer de mama, maiores as chances de recuperação. Elas devem conhecer suas mamas, de preferência palparas pelo menos uma vez por mês, durante o banho, aparecimento de algum nódulo, de alguma deformação da mama, uma em relação a outra, sempre comparando-as. Secreção pelo mamilo, aparecimento de nódulos na axila, aparecimento de dor localizada que não cede. Então essas mulheres devem procurar recursos médicos, elas devem ir ao posto de saúde. Todas, entre 50 e 70 anos, devem fazer mamografia, mesmo que não sintam nada a cada dois anos. E aquelas que têm sintomas devem ter um exame clínico que vai saber se precisa fazer mamografia. Não, 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 não.